Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Que confortável. E música, o que tu curte? Forró. Forró? Inclusive eu fiz uma ontem. É mesmo? Uma música ontem. É mesmo? Lançou já ontem. Coral, qual é a próxima estação? Próxima estação? Pantanal. Pantanal. Desembarque sentando. Essa aqui eu fiz ontem. Vai lançar quando? Vou lançar não. Por que, cara? É melhor deixar pra lá, é melhor a gente focar no stand-up, né? Ué, acho que dá pra fazer os dois, porra. Dá pra incrementar na parada, né? Opa! Ou se dá, pô. O mundo é livre. Dá pra você cantar, dá pra você tocar essa música no teu stand-up. No stand-up, né? Total dá. Entendeu a situação? Claro. É verdade. E atuar? Tu pira em atuar, virar ator? Também. Um galã de novela, um vilão ou galã. Já pensou? Já pensei, já. Pois é. Mas até agora não chegou o convite da Globo. Você faria uma alhação? Uma alhação malhada demais, já. Exato. Eu queria fazer uma novela das nove. Malhação. O cara, olha o shape do cara. Pô, mas na malhação tem tudo, né? O shape de jogador de baralho. É. Entendeu? Mas eu queria fazer a novela das nove, eu tenho coragem. Opa, perdi na cara a mulher. Você ia ser o vilão ou o mocinho? Rapaz, não sei. Depende do papel, né? O que você prefere? O que você prefere? Sim, depende. Vou tentar uma migada depois. Eu prefiro ser o galã, porra. O galã sai como herói, né? Salvar a mulher dos tiros, né? Por que não? E pra fora do país você nunca foi, né? Porque você... Ainda não. Tirou o passaporte esse dia, daqui eu me derrubo pra Cancun. Cancun? Da hora. Eu queria mesmo ir no States Iron Knight, né? Os Estados Unidos? Daí lá... É, pô, pra você que era do interior, agora tá conhecendo a vida da putaria louca. Certeza. Agora, quando você for pros Estados Unidos, é outra pira também, né, mano? Vai abrir, tipo, novos horizontes, assim. Certeza, irmão. O cara só ia viajar pra fora do país, do cara. Sim, sim. A experiência quando você nunca saiu do país... Lembra da primeira vez que eu fui lá pros Estados Unidos, mano? Você vê se... Todo mundo pode tirar, tipo... O destino pode tirar do seu dinheiro. Tudo o seu. Mas normalmente isso aqui é na sua mente, né? Com certeza. São as experiências. Cremozinho, Lispector. Esqueci, foi mal aí, desculpa. Mas é isso, você tem razão, são as memórias que são importantes mesmo, né? A gente, com o tempo, né? Eu acho que agora que você conseguiu dinheiro pra caralho, você vai perceber cada vez mais forte isso. As memórias são as mais importantes da vida. Você tem que ter um... Olhar pra trás e falar, caralho, foi da hora, mano. Um dia desse eu tava, né? Um morro lê. Um dia desse eu tava pedindo ao cara pra entrar numa festa aí, moral. Uma cortesia aí, papo. Mas as coisas mudam, né? O mundo gira demais. Gira muito, né? É louco, né? É loucura de verdade. Tu é doido, hein? Mas temos ainda a parada, né? Mas você só quer ir pros Estados Unidos, não quer conhecer, sei lá, Índia, China? É, é bastante. Um lugar bem louco mesmo. Um lugar bem louco, onde eu não conheço ninguém. Tailândia. A Tailândia tem umas putaria que rola, né? Na onde? Na Tailândia. Na Tailândia. A Tailândia é onde? É... É... É Názia, Názia. É Názia, né? É Názia. Lá é a capital da putaria. Já fosse? Nunca fui, nunca fui. O cara pesquisa, né? O cara sabe das coisas, né? Eu só louco pra ficar com uma chinezinha. Hã? Uma chinezinha assim. Pô, porque bonitinha, né? Porque elas são todas, né? São só aquela carinha de inocênticas. Né? Pegou a cêntrica, né? Você já pegou uma japonesa ou não? Uma chinesa? Ainda não. Você tem essa pilha? Tipo, vou pegar uma etininha de cada. É... Você tem essa parada? Eu tenho essa pilha aí, da metro. Já pegou gorda, loira, ruiva? Todo tipo. Eu gosto de mulher. Independente da cor do cabelo, da... Porto físico. Eu gosto de mulher. Tem muita diferença aí? Já fiquei com trans também. Da hora? Eu adoro trans. Lá na mansão tem umas trans, né? Eu sei. Tem. Lá na mansão eu não fiquei ainda com nenhuma. Entendi. Mas eu curto também. Pode crer. Você que é trans aí e quiser chamar no direct, vai fazer um projetinho hoje ainda aqui em São Paulo. Entendeu? Vai ter um direct aí, cara. Ai. Só ia falar em terra. Fico doido. Ô, tua assessora ali me deu um papo do... Forró Escoliose. Que papo é esse? O que foi, Douglas, que você tá dizendo aí? Você pegou. Eu pegou. Eu pegou. Forró Escoliose. Deixa que conversa, pela mão. Falou que ele peidou. Peidou, cara. Sim, o Forró Escoliose. Aí peidou mesmo ali. Tá desconversando. O Forró Escoliose. O Forró Escoliose que ele falou. Escoliose é uma doença na coluna que deixa o povo torto, né? Aí eu e meus amigos somos todos tortos, feios, né? A gente botou esse Forró Escoliose. Aí deu pra... Deus não que deu. Que é só os tortos, feiosos. Só os tortos, feiosos. É uma banha? É um grupo? É um grupo. Não é assim. Tipo, a gente pega uns instrumentos em casa. Caixa de papelão. Essas coisas. A gente tava se profissionalizando aí. Comprar uma bateria, um microfone. A gente... É o terror da vizinhança. Falei que... Fiquei enche o saco da vizinhança. Enche o saco pra caralho. A gente foi lá no Guarujá. Lá no Acapulco. Vamos, a gente juntou umas 10 viaturas em frente. A gente... Fogo de artifício. Pô, e o Acapulco é sinistro pra caralho. Lá o Neymar tem casa lá, pô. Anitta tem casa lá. Aí o Toguro tem uma mansão lá, né? Tem. Aí a gente foi pra lá. Falei uma putaria grande. Porque você sabe que todo show daqueles grandes artistas tem uns fogos, né? O show pirotécnico. Pirotécnico. E a gente botou da gente. Dentro do condomínio de luxo, mas fechado. Foi cabaré, meu. Muta por cima de multa pra Toguro. E a gente tava curtindo. Ah, ele que paga, ele que é um fonte. Esqueça, ele tá lá. Toguro é uma figura. Teve uma vez que eu tava chegando no... Não, eu tava indo embora do Paraguai. Aí encontrei o Toguro lá. E ele tem uma espira. Quando ele veio no Flow, ele tava com duas mulheres que ele tinha acabado de conhecer e tava levando pra Mansão Maromba, lembra? É. Será que era a Nara, hein, mano? Cara, eram duas minas... Era gringa. Elas eram... No Paraguai, será? É. Acho que eu tô ligado. Que pegou, pegou? Não. Ainda não. Ainda não? Ainda. Não pode ser hoje, né? Não pode ser amanhã, mas eu vou te pegar.